Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou tá gravando mais vídeos então com vocês. Eu vi que vocês ficaram com saudade e viram que eu não tava gravando mais. Eu disse que agora eu vou tá gravando só pra vocês. Então, bora tá gravando mais vídeos aqui no canal. Nossa, eu ia fazer a festa, mas não deu, né gente? Então, bora tá criando a nossa própria casa, né gente? Olha esse carinha aqui, meia olhadinha, sou eu. Tá, bora lá comprar essa casa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A minha casa vai ser... Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, eu tô confundido aqui de verdade, não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei gente, de verdade. É, eu sei sim. Tá, deixa eu entrar aqui nele. Ó, bora... Pra pessoas, algumas coisas, sim. Eu pedi pra uma pessoa, sim. Olha, já veio pedido. Quê? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, deixa eu clicar. Ai, nossa gente. Esse... Tá, sim. Tá, sim. O que você vai estar aqui? Ô, vem! É, ele tirou, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem! Merda Deixa eu botar a colega de quarto Aqui, coloca de quarto Agora no quarto, coloca de quarto Nossa Espera Achei que aqui tá meu cofre Não Gente, eu não sei onde tá meu cofre Nossa Acho que essa casa não tem cofre, não é verdade? Não é verdade, nossa Ai, minha filha dormiu Tá aqui Achei que é colega de quarto, mano Que? Ah, meu Tá Dorme aí, filho É mesmo Eu olhei desse lado, daí Tudo ficou escuro Meu Deus Meu Deus Já Já tá de dia Nossa, esse vídeo Já começou bem Gente, eu tô um pouco resfriado Então Eu tô um pouco mal Sabe quem criou essa dança Que agora eu tava dançando Foi a minha Eu criei essa dança Nossa Deixa eu pensar Deixa eu passar aqui A luz também Aqui Deixa eu vir nesse quarto E aí, gente É que Quando eu não tava gravando Eu tava Vendo códigos pra vocês Quando eu querer A gente Pode gravar vídeos de código Né? Então Eu fiquei gravando vídeos de código E foi bem legal Pronto Pronto Que raiva Meu Deus Que raiva, gente Tá bom Agora tá pronto Deixa eu assistir Deixa eu ver O que que eu vou assistir E aí Mano Não 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 Aqui Meu vídeo favorito Tá Bora Não O meu segredo É um segredo Que eu não posso Mostrar No meu skin Não É Que Quando eu morro Travo Aí meu skin Fica travado Nossa Isso fica Eu fico com raiva Quando isso acontece, gente Nossa Esse carro não vai pra frente Tudo bem Deixa eu sair da casa Deixa eu ver Qual o nome dessa vida? Ai Botou seu nome em cima Ou não Não Eu tinha pensado Que a gente tinha deixado Agora sim, gente Bora lá É Bora lá Aqui não Aqui não Fora da casa Que Do nada Ficou travado Pera Nossa Eu pulo mais alto Então Bora Tá Indo lá Mano Mas Como isso não Sozinho Sem nada Tá Deixa eu pegar meu Carro Inteligente Ô mano Tem que ser inteligente Com esse carro Quem tem esse carro É Olha Aqui É Eu não tenho prêmio, gente Mas Pelo menos Eu tenho As minhas Coisas No jogo Pera Espera Só um pouquinho Nossa Ficou um pouco Travado aqui Meu Deus Tem um carro meu Mas Esse carro Não é da polícia Né, gente Acredito Que a cor Ainda Não abre Tá, né Então Vou tá Destruindo a minha casa Eu não vou Precisar Daquela Filha Tá Então Pronto Não Deixa eu ver O que que tá Dirigindo Esse carro Tá Aqui Que eu aganda Meu Deus Eu não sei Eu sei Tá Vou tá comprando um hotel É Esse hotel não Tá Vou comprar esse Serpes Nossa Esses roteis São bonitos Deixa eu ver Nossa Roteis Com Dois paredes Mas Eu vou tá comprando Nenhum hotel Nenhum hotel Depois a gente compra Tá Tá É Aqui É Ó, gente Essa casa que eu tô fazendo É assim Não dá pra mexer dele Outra pessoa Mas eu sim Porque eu sou o dono Não é verdade? Não Eu tô fazendo Eu não tô brincando assim Mas é verdade, gente Aqui Deixa eu tá vindo aqui Pera, pera Deixa Isso É só Não Gente Até que vou Não vou mais gravar Gente Não Não vou mais Pra vocês Pra vocês Não, né? Vocês são Desumir 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 Brincando Brincadeira, mano Não acredito Disso, gente Que eu tô assistindo Mister Não Mister não Deixa eu já botar aqui o Mister O Mister O Mister Tá aqui? Tá Deixa eu botar o Mister Pronto Pronto O código já foi Olha o que que agora vai tá Pera 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 O código era pra tá aqui Era 70044 Então Não Bota Mister Esse Mister Não tá dando Então eu vou ter que sair desse lugar E ir lá na casa do Mister Lá na casa do Mister Eu aprendo tudo do Mister Olha pra o Mister Meu carrinho Mister Não Brincando, gente Deixei lá Pra casa Acho que o código ficou Diferente Tá Depois eu vou tá gravando Vídeos de Mais códigos Tá, gente Mano, melhor eu Tá vindo aqui De Nossa Que coisa é essa? Tchau E fui Medo, mano Que medo De verdade Nossa O que que eles estão dizendo? Medo Medo Meu Deus Pera Messi O nome do cara é Messi Sim, olha como criaram esse nome Não Né Mano Botar roupa dessa casa Mas nem tem cofre mesmo, gente Mas todo o teto da casa Olá, gente Bom dia Com vocês Nossa Acordou Tá fechado Aquelas códigos Eu vou ficar assustado Tá Tá Tô aqui em cima Ai O clube Já vai abrir Carro vem Vem Mais rápido Mais rápido É impossível Então tem que botar Rápido Tá Botei de rapidão Deixa eu botar aqui Pra ficar De metade Deixa eu ficar assim Agora sim Tá Vou com velocidade Pronto Cheguei Ai Deixa eu entrar É Que coisa é essa Não Que coisa não Que porcaria é essa Que cara é essa Eu não venho ficar com essas Casas Caras Quem vem com essas caras É ninguém Então vou estar lá na minha casa Casar Não É verdade Gente Ó Isso é bem rápido E Se eu botar Skate Não é tão rápido Mas isso é bem Mais rápido Não é verdade Gente Não Deixa eu ver Eu digo não Então Então você tem que dizer Também não Pronto Gente Nossa Olha onde eu tô Gente Tá aqui De novo Nossa Gente Pera Vou de novo Aqui Nossa Que trollagem é essa Nossa Eu não posso cair aqui Gente Ai Tá bom Sopró Então eu não vou cair Tá Nossa Nossa Quase que eu caí Não Eu só tô brincando Olha aqui Quem não sabe é isso Olha aqui Só isso Que tá Ticando Nossa Nossa Eu assisto muito Vídeos de código Deixa eu subir Mais alto ainda Gente Deixa eu ver Aqui Pegar minha escadinha E subir Muito mais Alta Cadê a minha escada Pera Pera Que eu disse Cadê a minha escada Já achei Essa minha escada E meu inventário Então Eu não posso Dessegurando Essa escada Não Como Ele pode Tá fechando Não O que que eles Tão dizendo Aft Não acredito Que eu cheguei Tarde demais Não Não Isso Não Isso não pode Ser Possível Então Nossa Gente Que coisa É Essa Tem Muita Mas Muita Gente De verdade Me pediu De amizade Diga Aí Mano Ser Inscrito Ser Alguém Mano Não Sei Já cansei Ficar aceitando as pessoas Não Na verdade Eu nem aceito Eu não sei Então Comenta aí Gente Por favor Assiste os meus vídeos De verdade E quando você assistir Os meus vídeos Diga pra outras pessoas Pra eles também Assistirem Porque Esse canal É pra todos E nos últimos Vídeos Do meu canal Ou Quando eu quero Terminar O meu canal Eu Vou tá dando A senha Da minha conta A senha De verdade Gente Então Eu vou tá dando A senha Meu Deus Botaram Figurinhas Lá Foram Eles Ou foram Outra pessoa Sei lá Sei lá E até Aquilo Desapareceu Nossa Meu Deus Meu Deus De terror Com o meu amigo Chegando Sabe como assim É que Eu fico Eu fico jogando Com o meu amigo Mas Não é jogo de terror Mas a gente Fica assim Ai eu vou te pegar A gente fica segurando Armas Assim Sabe Então Se você gostou Do vídeo Deixe o like Se inscreve E até o próximo E fui